Fala pessoal, aqui é a Trios Demonstrantes Pessoal, nesse vídeo hoje eu vou te falar como um graduado no Jiu Jitsu deve se portar dentro e fora do tatame Então, vamos lá Galera, assim, um graduado é a partir da azul, roxo e marrom preta, certo? Até fiz um vídeo falando da graduação no Jiu Jitsu, tempo mínimo, certo? Tá aqui nesse carro, acessa lá Todo iniciante é o faixa branca, aquele cara que você começou a treinar hoje e você já recebe a faixa branca, certo? Aí quando você pegar azul, você já é graduado, certo? Azul, roxo e marrom preta, certo? Vai seguir normal, até a vermelha Mas galera, voltando ao tema do assunto Como é que um graduado tem que se portar? Primeiro, dentro do tatame, cara Ele tem que ser um cara íntegro, certo? Se ele é um professor, mais importante ainda, entendeu? Tem que tratar todo mundo de acordo com a hierarquia do Jiu Jitsu, certo? Como uma coisa bem formal Assim lógico, tem professores e professores A meu ver, eu acho que o professor tem que ser o mais formal possível, o mais educado possível, certo? Dentro do tatame O que eu digo com isso? Sendo graduado, evitar falar palavrão Incentivar coisas ruins Porque imagina, pô Pra um graduado, um professor Porque pra quem não sabe, tipo No Jiu Jitsu Os instrutores que são considerados Assim, branca E azul são alunos ainda Aí roxa e marrom são instrutores E o professor é preta Aí o mestre é o coral, o vermelho preto E o grande mestre é o vermelho A faixa é vermelha Naquele âmbito, se você já tá ali na roxa, marrom Você já tem que ser um cara que tem que se portar Tem que trabalhar isso desde a branca Mas realmente costuma ser cobrado Quando você já tá na azul, roxa, marrom, preto ali Porque você já é um graduado Então você tem que se portar direito no tatame Como evitar conversas paralelas Cumprimentar o tatame, entrar e sair, certo? São coisas que mostram respeito pelo tatame Ela é um tempo sagrado Quando você tá desenvolvendo suas habilidades, certo? Tanto física como mental Então, ali tem que ser Tem que ter o mais puro possível Em questão de comportamento, certo? E já fora do tatame Tem que ser um cara que se você é graduado Não pode arrumar briga fora do tatame Coisas Coisas Que não são legais Você não pode fazer coisas que não são legais fora do tatame Como, tipo Incentivar briga Até mesmo brigar, certo? Coisas que não levam à essência do jiu-jitsu Porque senão você tá dando Porque imagina Eu acredito que o graduado Vamos supor, faixa marrom no meu caso Pra uma faixa branca Ele já me viu como um exemplo Então às vezes eu até sinto isso na academia que eu treino Os caras já se espelham muito no graduado Os professores, nos graduados Então Se você é um cara que não exala uma coisa boa Arruma confusão Fala muito palavrão Briga Essas coisas Um exemplo Às vezes o iniciante vai se espelhar muito Isso A pessoa vê uma coisa errada E não é legal Ele tem que ser um cara que No caso do graduado Tem que ser um cara que, tipo Transpareça uma coisa Uma postura ética Entendeu? Tipo um cara que não arruma briga Que, tipo Não se envolve confusão Tipo Não fala muito palavrão Tem que ser o mais íntegro possível Pra passar essa coisa boa Pro Pro Iniciante Entendeu? Então É uma coisa Bastante importante Que eu acho Até outro ponto também Que Até não vou ter Eu até nem ia falar Mas, tipo Abrange isso É a questão do Do apoio Que o graduado Tem que dar com o iniciante Certo? Imagina O cara entra hoje na academia E meio que, tipo Ninguém acolhe ele Só o professor O professor tem várias pessoas Pra orientar Mas, às vezes Acaba deixando Escapar um É onde entra o graduado Ele, muitas vezes Não tem como orientar todos Tipo Tá ajudando as pessoas Se você vê aquele cara Iniciante Muitas vezes os caras Deixam ele de lado Ele não pode fazer isso Cara Tem que acolher Mostra ele lá O beabazinho Rolamento pra frente Pra trás Fogo de quadril Vai auxiliando ele Pra ele se empolgando Que ele vai aprendendo E vai continuar na arte Porque imagina Se o cara entra aqui E você nem ajuda ele Ele fica meio deslocado Durante o treino Ele não volta mais Então você perde até Um passeio de treino Ou um aluno Pra sua academia Então Essa é a minha opinião Sobre esse tema Beleza? Então espero ter gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Bem rapidinho Deixa aí Fortalece muito Também todos os patrocinadores Que me ajudam Tá aqui na descrição Certo? Vai lá, segue eles Seguindo eles Vocês estão me ajudando Também Todas as minhas redes sociais Estão aqui Instagram e Facebook Beleza? Tamo junto Usss Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau